Amor 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 Mas mesmo assim eu fui feliz Chorei E bendici a minha dor Hoje Que não sinto nem choro Sofro Por viver sem amor E na saudade É que encontro limitivo De não chorar aquela dor De não sofrer por amor 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 Trata aventura De querer Feliz 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 de quem consegue amar alguém Ama Ama que o amor é ruim Vive Vive que amar é viver Sofri Mas mesmo assim eu fui feliz Sofri Mas mesmo assim eu fui feliz Dizia a minha dor Dizia a minha dor Que não sinto nem choro Sofro Por viver sem amor E na saudade E na saudade É que encontro limitivo De não chorar aquela dor De não sofrer Amor Amor Já não tenho o doce encanto dos seus beijos Vivo só por este mundo sem amor Outra boca com certeza agora é dona Das carícias que eram cheias de calor Há momentos em que sinto que não queço Tenho ânsia de sorrir e de chorar Tenho medo que me esquece e que não volte Gosto dele e a ninguém posso negar Cantando eu lhe dei o coração e o amor E desde que partiu eu canto a minha dor Cantando encontrei, cantando eu perdi Porque não sei chorar, também de morrer Virgem Santa, milagrosa, me perdoa Se cantando esta canção que vive em mim Eu te peço que tu faças que ele volte Pois a angústia que me mata não tem fim Se é pecado querer tanto nesta vida Te suplico de joelhos teu perdão Gosto dele tanto, tanto que a saudade Já não cabe no meu pobre coração Música Cantando eu lhe dei O coração, o amor E desde que parti Eu canto a minha dor Cantando encontrei Cantando eu perdi Porque não sei chorar Cantando em ti morrer Todos dizem ser mentira que te quero Porque nunca o amor surgiu na minha estrada Eu te juro que minha alma não entende A razão de estar apaixonada Quando estou perto de ti estou contente Eu quisera que o tempo não marchara Tenho medo que a sombra de outro afeto Desfaça o dia esta isenta encara Jura-me que há este eterno pensamento A lembrança do momento em que eu te conheci Olha-me com o teu olhar profundo Que é a coisa deste mundo mais bonita que já vi Deixe-me com um beijo e namorado Como nunca me foi dado desde o dia em que nasci Ama-me com fervor e com loucura Assim terás a amargura Estou sofrendo por ti Todos dizem ser mentira que te quero Porque nunca o amor surgiu na minha estourada Eu te juro que minha alma não entende Eu te juro que a minha alma não entende A lembrança do momento em que eu te conheci Olha-me com o teu olhar profundo Que é a coisa deste mundo mais bonita que já vi Deixe-me com um beijo e namorado Como nunca me foi dado desde o dia em que nasci Ama-me com fervor e com loucura Assim terás a amargura Que estou sofrendo por ti